Railando o seclado ao vivo em São Paulo Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o rei, né? Tu tá doidinha e vem com o rei, e vem com o rei, que é aqui que você tem Esse meu filho aqui é pra tocar no bar do seu Zé, galera de Santo André Meu amigo Rafael Rocha tá com o rei Fui no corró, tava batu o saraná, e todo mundo dançando mole, mole Vem e pegou a novinha lá no canto, sai dançando no corró do rio Poucos minutos e ouviu cochichar, tu agarrado o rei, diria assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o rei, né? Tu tá doidinha e vem com o rei, e vem com o rei, que é aqui que você tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o rei, tu tá doidinha e vem com o rei, e vem com o rei, que é aqui que você tem Galera de Conceição do Canindé, galera do Morro do Guiné, chama pra dançar Tá com o rei, tá com o rei, tá doidinha e vem com o rei, e vem com o rei, que é aqui que você tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tu quer o rei, tu tá doidinha e vem com o rei, e vem com o rei, e vem com o rei, que é aqui que você tem Uhô, e bailando os teclados ao vivo em São Paulo Gravando tudo ao vivo aqui, meu amigo chachaga do teclado Itacupá Uhô Tô namorando uma prostituta, ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta, ai que gata, ai que puta Uhô Uhô, aquele abraço moral, nosso parceiro pisadinha Produções, rival Produções Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gana, ai que puta Eu viajo nela, tiro onda com ela E onde eu chego não tem jeito, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gana, ai que puta Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas onde eu chego não tem jeito, a massa paga o pau Eu viajo nela, eu tiro onda com ela Mas eu banco mesmo, a figura no G Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar Tô namorando uma prostituta Ela é linda, ela é puta Tô de rolê com uma prostituta Ai que gata, ai que puta Chama balançar Chama na bota Galera de São Francisco de Assis Bora dançar E que mulher maravilhosa Ela é linda, anima Bem gentil, uma princesa Sua beleza satisfe É rainha do rock Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Chama na bota Eu canto na vaquejada E porque ela tá também Foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela montou num cavalo E me convidou também É rainha do rock Eu sou raqueira e vã também Chama na bota A minha conceição é show Eu canto na vaquejada E porque ela tá também E foi um dom que Deus lhe deu Canta pra você, meu bem Ela montou num cavalo E me convidou também É rainha do rock Eu sou raqueira e vã também Chama na bota Vai lá no chão 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 Vaqueiro, vai bom de forró Chamá na bota Vamos embora Vamos embora, Kelvin Galera de Petrolina Galera de Juazeiro Galera de Minas Gerais Há muito tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama Liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Manau, Alô Moral Nosso amigo Michel Produções E do Santinho Produções Há muito tempo que eu estou te amando Mas o coitado não percebe Uma mulher assim como você Não é homem que merece E quando a gente tá na cama Liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor E quando você tá suadinha Olha, te dei uma chupadinha E você arrepiou Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Eu vou deixar você ir embora Mas com a minha marca Do seu pescoço Agora o seu namorado Vai saber que você tem outro Chama Guelho Viva É pra tocar no forró do Cadorna Poções Bahia Tá com pá Chama, barra Chama, barraza Opa, coisa boa demais Chama É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Que eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Galera de Piranga do Piauí Galera de Piranga do Piauí Galera de Piranga do Piauí Bora dançar É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Ah, eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu juro que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou, eu sei Escute o áudio, meu amor Escute o áudio, meu amor E eu gravei Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Você é meu amor Eu me abanazá Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse está com saudade É tanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora Só me quer de fachado e quando é sexta-feira É barra e bebedeira, eita mucovado E tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Já são altas horas, tô pela cidade Saí com os amigos pra me distrair Você me ligou, disse está com saudade É tanta falsidade, vê se aprende a mentir Hoje sem você juro que é tão difícil Mas brincar de amor desse jogo eu tô fora Só me quer de fachado e quando é sexta-feira É barra e bebedeira, eita mucovado E tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Tchau, tchau, tchau agora acabou Eu te levando a ser você nunca me amou Amor pausificado quem não quer sou eu Tu vir você encontrar um verdadeiro igual meu Aê, cachaça no ar Vamos embora, valeu, valeu Fale mais meu nome, não me tá levando Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, se sume, se eu te ver de longe Eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não Consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você Cê nunca soube fazer Cê viu com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal, é de você Cê nunca soube fazer E eu, cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Galera da Bahia Luquinhas da LS Móveis Nossa amiga Núbia Empresária Moral Tá ocupado Bora neguinho das queimadas Não vale mais meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim Vê se me esquece, se sume, se eu te ver de longe Eu viro a cara e vejo que não vi E eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você não Consigo mais dormir, vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal, é de você E eu, cê nunca soube fazer E eu, cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal, é de você E eu, cê nunca soube fazer E eu, cem mil com quem quiser Eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal, é de você E eu, cê nunca soube fazer E eu, cem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal, é de você, eê Cê nunca soube fazer, eê Sem mil com quem quiser Eu aposto, se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real, mas eu adoro Galera de Lençóis Paulista Agora meu amigo Fabio Produções Tacubá Galera de Conceição do Canindé Galera do Morro do Guiné Essa é pra tocar no bar do tio Tacubá No começo eu entendia, era só cama menos amor Eu lembro que você me dizia, vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar o beijo Coração não tá mais aguentando Só metade deu te amo Era um ciumeiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade é que amante não quer ser amante Era um ciumeiro atrás da outra Tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Verdade é que amante não quer ser amante No começo eu entendia, era só cama menos amor Eu lembro que você me dizia, vou desligar porque ela chegou A gente foi se envolvendo, perdendo o medo Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aguentando, só a metade deu te amo É não se um ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante É não se um ver atrás da outra, tem que dividir seu corpo e a sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante, verdade é que amante não quer ser amante Chama pra dançar Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funendo o cabelo, vigiar teu sono, sei lá Até provo teu beijo, pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que ama meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Você tem um emprego pra mim, olha aí Qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você Eu posso fazer Ficar funendo o cabelo, vigiar teu sono, sei lá Até provo teu beijo, pra ver se a baba vai me arranhar Eu posso ser fiscal do teu olhar E nem precisa pagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que ama meu bem Testa esse beijo em mim E quando for beijar alguém Testa esse beijo em mim Antes que ama meu bem Testa esse beijo em mim Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Me prenda, me usa e saia Me prenda, me usa e saia Aceita esse emprego de cobaia Chama, vai dançar Oh, oh É diferente Chama, vai dançar Galera de Zaias Coelho Galera de Moreira Simplicemente Taca o papo Parece fã rosa e de meio de rua Mas não é Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada O que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora, meu laço, meu velho jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Soldado da fazenda Das rodas e viola Meu pai espora Meus amigos Vagueiros Soldado daquela antiga viola Do meu boi cigano Que o meu pai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Chama balançar, bora se bota Chama na bota Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Deixei meu cachorro de nome dourado Minha vida ligada O que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão Me espora meu laço Meu velho ribão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não quero não Chama na bota Galera de Campinas do Piauí Vamos simbó Tá com pá Tá com pá Vou sair da cidade Vou morar no mar Tchau, tchau, tchau Pelo cheiro do gato Minha casa na praia Vou botar na venda Meu escritório agora Vai ser na fazenda Usar chapéu, botim Na perneira de pão Dançar o meu piano Por o violão Dançar porra colado Bebendo cachaça Acordar agarrado Eu vou tocar vaqueiro É massa Eu tô comprando gado Eu vou virar na fazenda Dançar o meu carro Entrar na vida de raqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Vou botar a bolo no chão Eu tô comprando gado Eu vou virar na fazenda Dançar o meu carro Entrar na vida de raqueiro Essa é minha vida agora E eu não abro mão Eu vou pra vaqueirada Descultar com o safadão Vou sair da cidade, vou morar no mar Já o tchua-tchua, pelo cheiro do gado Minha casa na praia, vou botar na venda Meu escritório agora vai ser na fazenda Usar chapéu, botina, perneira e ribão Dançar o meu piano, por um violão Dançar porra colado, bebendo cachaça Acordar a garra, garra, raqueira massa Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de raqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaqueada, derrubar o olho no chão Eu tô comprando gado, eu vou virar a fazenda Salar o meu carro, entrar na vida de raqueira Essa é a minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaqueada, disputar com o safadão Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, um e sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, um e sem sentir seu cheiro Olha o abraço, nosso amigo Volte na de picos Volte na cede, estaca o pó E tudo começou um tempo atrás Tava correndo boi, na vaqueirinha era demais Eu vi na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema Vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita, derruba a boi Depois fazer amor, sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, um e sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, um e sem sentir seu cheiro Bora raqueiro, bom de forró Chama-la, bota E tudo começou um tempo atrás Tava correndo boi, na vaqueirinha era demais Olhei na minha frente, era uma morena Eu logo percebi, ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais prefeita pra derruba a boi Depois fazer amor, sem contar como é que foi Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, um e sem sentir seu cheiro Vaqueirinha do meu coração Roda pra mim, vamos rodar o bojão Vou revaqueada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais Chama na mão Galera do Ceará E o amigo Rodomiro Mel Vaqueiro Moral, Fazenda Croata Um abraço pro amigo Brijalba Vaqueiro Moral, Fazenda Jatoba Olha novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abra lá pé de cana, só sai de mil cem Olha novinha, você é tudo que eu quero Olha novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Ela me diz, eu só sai de camara amarelo Sucesso, aí lá no chaclar, fora vacano Olha novinha, não tem lá de roubo e nem toche Olha novinha, não tem lá de roubo e nem toche Olha novinha, isso eu te pego Olha novinha, isso eu te pego Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha, eu tenho ágil e vermelho Fama de pegador Olha novinha, isso eu te pego Eu te dou meu amor Olha novinha, isso eu te pego Eu te dou meu amor Fama de bebê Uhul Galera do Pernambu Meu amigo Zé Antônio Ajeita do Pernambu Vaqueiro Moral Bora vaqueiro Zé Olha novinha, você vai sair com quem? Olha novinha, você vai sair com quem? Ela me diz, abrala pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abrala pé de cana, só sai de mil cem Olha novinha, você é tudo o que eu quero Olha novinha, você é tudo o que eu quero Ela me diz, abrala pé de cana, só sai de mil cem Ela me diz, abrala pé de cana, só sai de mil cem Olha, novinha, isso eu te pego Railando os teclados Olha, novinha Olha, novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha, novinha, eu tenho ágil e vermelho, fama de pecador Olha, novinha, isso eu te pego, eu te dou, meu amor Galera da vaquejada, bora! Olha, novinha, isso eu te pego, eu te dou, meu amor Novinha, isso eu te pego, eu te dou, meu amor Olha, novinha, isso eu te pego, eu te dou, meu amor Chama na bota! Galera da Bahia, um abraço aqui, moral, pro nosso amigo Michel Produções Tacubá, nosso amigo Pisadinha Produções Essa daqui, pra galera que gosta de amanhecer o dia Nossa Senhora! Eu sou o Riata, essa aí minha galera dançando Tu quer dançar forró, chega pra cá e vem dançar a garra, viu? Tu quer dançar forró, chega pra cá e vem dançar a garra, viu? Que o forró tá animado, todo mundo tá dançando com o Railão, é do Céclate O forró tá animado, todo mundo tá dançando com o Railão, é do Céclate Olha a Cacó da Marinete, do rei dançar, mas eu... Olha a Cacó da Marinete, o forró tá arrochado, só falta você e eu... Roda a Marinete, do rei dançar, mas eu... Olha a Cacó da Marinete, o forró tá arrochado, só falta você e eu... Rinalando eu roubo, até amanhecer o dia Rinalando eu roubo, até amanhecer o dia Rinalando eu roubo, até amanhecer o dia Nossa senhora, o dia da manhã acende e a galera dança Ao som do rai, lá nos teclados Bora, RV Produções, galera da Vila Califórnia Mais que a corda marinete, tu vem dançar mais eu Olha que a corda marinete, o forró tá arrojado, só volta você A corda marinete, dançar mais eu A corda marinete, o forró tá arrojado, só volta você e eu E fina lá no rô, fina lá no rô, até amanhecer o dia E fina lá no rô, fina lá no rô, até amanhecer o dia E fina lá no rô, fina lá no rô, até amanhecer o dia Vai lá nos teclados, tá com o pau Puxa, menino Tá com o pau, meu filho O dia da manhã é certo O dia da manhã é certo E aí